O que é que eu posso dizer? Por que você brincaria sobre isso? Não vem me dizer que ele era um bom pai só porque ele mandava dinheiro e roupa quando eu era um bebê. Se ele dava essas coisas, maravilha! Ele pode pagar, mas eu preciso muito mais do que isso, eu quero mais do que isso. E sobre as emoções, a conexão e o relacionamento e passar tempo junto, não é só dinheiro. Quando a minha avó conheceu o meu avô, ele já tinha filhos. E a minha avó nunca me disse isso. Isso é uma merda. Naquela hora eu percebi que todas as mulheres da minha família, elas, elas ficaram com homens casados. Não acredito nisso, não consigo acreditar. Se eu soubesse que as coisas seriam, seriam assim antes, eu traria você pra cá comigo e pronto. Mas agora, tipo, eu não sei em quem eu posso confiar. Sabe que pode confiar na sua esposa. Precisa de mim aí, querido? É, Pink, ia ser legal ter você aqui comigo, me dando apoio. Eu ia gostar muito de ter você aqui agora. Eu sinto muito. Eu vou reservar a minha passagem e eu tô indo, tá bom? Eu agradeço, de verdade. Eu acho que esse seria um bom momento pra levar o Winter também. O que aconteceu com o Winter? Pink, por favor, eu disse, eu disse você. Qual é? Eu disse, eu disse você. Eu, 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 eu não disse ao Winter. Bom, a Winter acabou de terminar com o Jah. Toda, toda vez é a mesma coisa. Eles terminam e depois voltam, eles terminam e depois voltam. Não, eu acho que agora é pra valer. Eu acho que é de verdade, realmente, acho. Eu tô dizendo, tipo, é a mesma coisa. No que depender de mim, não tem mais volta. Eu pretendo fazer tudo que tá ao meu alcance pra não deixar o Winter voltar de novo com o Jah. Se isso significa que ela tem que viajar comigo pra ficar fisicamente longe dele, é o que eu vou fazer. Se eu levar o Winter comigo, nós juntas, nós não vamos ter problemas com a sua família. A Winter não vai se meter nos seus assuntos. Não vai ser um problema. Então tá, faz o que você quiser. Se quiser trazer ela atrás, ela... É isso, tipo, eu não tenho problema com ela. Já deixa eu te avisar isso agora. Eu tô indo aí por você. Seja lá o que eu tiver que fazer pra te dar apoio, eu vou fazer. Se você quer me dar suporte, tudo bem. Eu não quero que você fique, sabe, maluca, tá? Por favor. Porque eu... Eu não quero lidar com isso agora, tá? Tá bom, amor. Eu te amo, tá bom? Eu também te amo. Tchau. Tchau. Oi, Chantel. Como vocês estão? Bom, a Winter tá passando por um momento ruim. Não chora, Winter. Qual o problema? Olha, eu tô tentando ensinar pra Winter como transformar desafios em recursos. Calma, não taca fogo em mim. Ai, meu Deus. Oi, pai. Por favor, traz lenha. Me traz uma taça de vinho. E nós trouxemos algumas coisas. A gente trouxe umas coisas. Toda essa situação com o Jah, ele te fez um favor, sabe? Ele te deu uma saída de um relacionamento ruim. E agora você tem tempo pra focar em você e descobrir, tipo, quem você é, sabe? É, essa é a verdade. Você não merecia aquilo. Eu merecia mais do que aquilo. Você merecia... Eu merecia algo melhor. É, porque você é mais. Eu sou mais e eu mereço melhor. É. Então, a mamãe tirou a carta de mim e jogou ela no fogo. Peguei e joguei mesmo. É, pra queimar. Carta? Que tipo de carta? Espera, espera. Já se mandou uma carta. Que carta era essa? Era ele dizendo que me ama ou sei lá, mas... Bom, precisamos manter o fogo aceso. Tem alguma outra coisa aí que você precise... Eu só tenho umas coisas antigas. Bom, Inter, vai pegar essas coisas antigas. Vai ser um desafio. Bom, tá bom.